I love my girl, you're a pain Giamador, yeah, yeah I love my girl, daduquim And I love my girl, baby Dreamies Boa Esse é teu body, esse é teu jeito Tá muito sexy Tão de chocolate, cheira bombom Acho que tô ready Para enfrentar Todo esse fogo DJ me é do som Me chama de teu macho, me aperta mais um coxa Vou a sentir esse corpo, meu mundo tá ficando doce Esse tá baixo Tá maquia, como diz o meu patocha Controla Espero na porta E não importa Quem tá contigo People, I'm sorry Porque ela, ela, ela Ela me cuia, 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 ué Ela me cuia desse jeito que ela tem de tarra já O corpo dela no meu corpo eu já me sinto a viajar Ela faz a quadradinha com a mão, não cabe ninguém fazer Ela sobe, ela deixa, eu fogo essa mulher Eu só fica pouco Eu me quero tanto Baby girl, desse jeito não dá Essa mo é pouco, ela me deixa, eu sei que ela, 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 ela Ela fica, eu sei que ela, 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 ela Ele é uma gare música Lama Gale Lama Gale Lama Gale Lama Gale Ele é uma furry Ele é umaником Ele é uma según Ele é meu crio Ele é meu crio Obrigado.